E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xisto E bom, hoje eu vou dar a minha opinião a respeito desse segundo turma Que é bastante voltado pra essa galerinha Lacra Games, ento gamer da vida E antes de tudo, antes que você me pergunte por que de repente a voz tá meio ruim Ou a qualidade tá meio inferior, coisa do tipo Estou gravando a minha voz, a parte da minha voz aqui pelo celular E sim, tô plagiando um pouco o Call de Hack e tô nem aí Como assim, Call de Hack? Bom pessoas, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião de bosta aqui, né? E refletir sobre algumas coisas aqui relacionadas aos planos de governo, né? Aí de cada candidato à presidência aí nesse segundo turno, né? Como o meu canal, ele é de jogos, então eu queria passar algumas informações relacionadas a essa área, né? Já que é a minha praia aí, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas por aí que ainda estão em dúvidas em quem votar nesse segundo turno, né? E principalmente pra essa galerinha Lacra Games, o isento gamer da vida aí Que acha que política não tem nada a ver com games, né? Pois bem, então galera, eu irei chegar aqui num ponto, né? De uma forma bem leiga aqui e o mais simples possível Justamente aí voltado pra quem produz conteúdo em live stream ou vídeo, né? Mas principalmente live stream, né? Ou seja, que faz conteúdo ao vivo O caminho aqui que eu vou fazer é, tipo, é ridiculamente simples, né? Você aí que, por exemplo, ganha aí uma boa quantia de doações por mês, semana ou o que seja Sabe que isso pode diminuir ou até acabar, né? Se caso o Haddad foi eleito, né? Justamente por causa disso aqui Que mostra aí sobre o plano de governo de cada um, né? Do Haddad e do Bolsonaro Relacionado a imposto, né? E também imprensa E essa imagem aí eu peguei lá do perfil do Brasil Pátria Amada, né? Lá no Instagram, né? E os links, tá galera? De tudo que eu vou falar aqui de notícia e tudo mais Vai ficar tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Então, preste atenção no plano de governo de cada um Nessa imagem, né? Que eu tô mostrando aqui pra vocês E caso queiram aí tirar a prova, né? Do plano de governo de cada um, tá? Do Bolsonaro e do Haddad Também vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Como eu falei, todos os links aí na descrição do vídeo Então, lendo aqui a parte de imposto aqui, né? Do plano de governo de cada um Aqui, né? O segundo plano de governo do Bolsonaro, né? Ele vai ter a redução da carga tributária E fazer com que os municípios recebam uma parcela maior Dos recursos arrecadados, né? O que é muito bom, né? Se você for ver, né? Se de fato o Bolsonaro conseguir reduzir bastante Os impostos aqui no Brasil, né? Porque qualquer pessoa sabe, né? Que aqui no Brasil a gente paga Assim, né? Um absurdo a quantidade de imposto Que a gente paga aqui no Brasil, né? Pra ter coisas até mínimas, assim E aquilo, isso vai fazer com que Tenha mais empregos Surja mais empresas aqui no país, né? E com isso vai acabar surgindo mais empregos Aí pra várias pessoas aí Do canto do país Também diminuindo os impostos Vai fazer com que o preço de várias coisas Inclusive até jogos Também caia, né? Vai fazer com que os preços dos jogos Inclusive acabam caindo aí Justamente por conta disso Então, assim Se realmente o Bolsonaro conseguir fazer Um plano de governo muito bem aí Nessa parte dos impostos aí, né? Que é uma coisa que vai influenciar direto Na economia do país Sim, isso vai ser muito bom pro país E já no plano de governo do Haddad Ele vai criar o imposto Sobre a exportação Criar imposto Sobre lucros e dividendos E aumentar o imposto territorial Rural e terra Para grandes propriedades Então, assim, você vê claramente Sem falar que o Bolsonaro Já falou isso várias vezes, né? Que ele quer sim reduzir Tirar essa corda no pescoço aí Dessa alta carga tributária Que tem no Brasil aí já durante anos Justamente pra poder incentivar As empresas privadas E poder gerar mais emprego Já que muitas pessoas Estão aí desempregadas Inclusive eu Já o Haddad não vem do cara querer Diminuir imposto Pra poder resolver os problemas do país Poder que mais empresas Aí surjam no país Abram Enfim, não O cara, ele quer criar mais imposto ainda Mas enfim, né? De prática De qualquer governo De esquerda O pessoal não quer saber De realmente melhorar o país, né? Só quer saber de fuder Com a porra do país, né? Ou seja Você já paga imposto pra caralho Vai lá a porra de um cara desse Seja eleito Você vai pagar mais imposto ainda E também Tem um videozinho, né? Que eu quero mostrar pra vocês aqui Relacionado ao pessoal do mercado Falando sobre isso, né? O que o pessoal do mercado acha Sobre o plano de governo aí De cada um, né? Do Bolsonaro e do Haddad É... Só aproveitando Você não gosta do termo mercado Mas o mercado estava muito animado ontem Obviamente que tem especulação Tem muita gente que ganha dinheiro, etc O mercado Sabe o que é o mercado? O mercado Não é só esses caras da Bolsa de Valores Mercado São os caras da Bolsa de Valores, sim Mas são os caras da padaria Eu fui tomar um café na padaria Lá no Sítio Cercado ontem E eu perguntei pros caras Sítio Cercado é um bairro Que vem populoso em Curitiba E o rapazinho que estava ali no balcão Comer o café Café no copo de pingado, entendeu? Aquele lá E o cara falou pra mim Perguntei E aí, como é que está? Bolsonaro? O cara, Bolsonaro Eu falei Quantos por cento? O cara falou 99 Aqui, aqui é tudo Bolsonaro E o povo é Bolsonaro Pouso de gasolina Esse é o mercado O mercado estava feliz O mercado são pessoas Sejam elas os frentistas Os entregadores E os caras que trabalham na Bolsa Quando eu falo de mercado Eu tenho alguns amigos que operam na Bolsa Gustavo, um abraço Vencato, um abraço Meus amigos ali Que sempre acompanham a gente E eu perguntei Como é que está a situação? Como é que... Eles dizem Se o PT ganhar Tem uma galera Que está colocando o dinheiro na mala Para mandar embora Isso é real Isso é real Isso é real Não adianta a gente falar que não O PT assusta Porque o PT Ele destrói com tudo Como não? Pois é Então, nesse sentido Que a gente tem que informar as pessoas Que se a gente ajudar O Brasil tem Assim, o que me explicam também É o seguinte O Brasil está num momento Em que está tudo para incluir Uma economia positiva Está represado Está represado Capacete de investimento Crédito disponível Ele está todo represado Ele existe E está represado As pessoas querem investir no Brasil Tem caminho Tem infraestrutura Tem o agronegócio Inclusive A gente falou Aqui internamente Não falou A bancada do agronegócio Inteiro Já declarou voto Ao Bolsonaro Agora A parte de imprensa Aqui Do plano de governo Do Bolsonaro Imprensa livre E independente Como tem que ser E ponto final E não essa Porcariada Como está a imprensa brasileira Já há ano E já Do plano de governo Do radar A respeito de imprensa Ele vai implantar Mecanismos De regulação Da imprensa E criar uma imprensa Pública De comunicação Para expor O posicionamento Do governo Então, ou seja Se você acha Que se hoje A grande mídia Já está Mais do que Controlada Na mão do governo Se caso O Haddad Ganhar Isso vai ser Multiplicado Ao cubo Assim Controlado Ao extremo Mesmo Sabe Vai ser Uma escrotidão Maior Do que é Hoje em dia Então assim O plano de governo Do cara Do Haddad Ele deixa claro O controle Que ele quer fazer Na imprensa E só fazer um adendo Quando a gente Está falando De imprensa A gente Está falando Querendo Ou não Mas também De você Ter liberdade Pela internet Porque sim Vale lembrar Que também Existe imprensa Via internet Então assim Essa coisa Do partido Do Haddad Querer controlar A imprensa E principalmente A parte De imprensa Na internet Não é novidade Isso é uma coisa Que o PT Sempre fala há anos De querer Controlar A imprensa Controlar Os meios De comunicação Que é basicamente Isso Ou seja Eles querem controlar Não só O que eles já Conseguiram controlar A imprensa Por parte Da televisão E rádio Mas obviamente Também eles querem Reforçar isso Pela internet Ou seja Vai sim Controlar A internet Aquilo A maneira Para eles poderem Fazer isso De controle Da internet Tem várias E várias maneiras E obviamente Isso vai prejudicar Muito Que faz conteúdo Pela internet Independente Se é um conteúdo Jornalístico Ou se é algo Mais Entretenimento Como é no caso A respeito De quem faz Conteúdo Voltado a jogos De videogame E etc E vale lembrar Que Durante o governo Da Dilma O PT Já conseguiu Dar o seu Pontapé inicial Para esse controle Da internet Que foi justamente Aquela porcaria Do marco civil Da internet Que eu acho Incrível Que ainda Teve Gente Youtuber Grande Coisa do tipo Que foi Querer fazer Debate Sobre isso Sendo que isso Era um óbvio Controle Que é um marco civil Da internet Mas não O cara quis Debater sobre isso Ainda Puta que pariu E que inclusive Vale lembrar Que esses dias Atrás O Ministério Público Ele usou Como desculpa O marco civil Da internet Para poder Investigar E fazer tirar Aquele jogo Do Bolso Mito 2K18 Que é um jogo Completamente Zoeiro Não sei Esse e tal E que vou mostrar Aqui um videozinho Rápido Falando sobre isso Sobre a questão Do jogo Do Bolso Mito Nós temos Então a interferência Do Ministério Público Adivinha O que eles estão Colocando Estão colocando Então Considerações Em cima do que Marco civil Da internet Obrigado Obrigado Aquilo que a gente Alertou Se não me engano Lá para 2013 Olha Eu posso Fazer Não Comissão de proteção Dos dados Decide instaurar O presente inquérito Civil Público Não vai dar em nada Isso aí Não Mas o que eu estou Dizendo para você Como essas pessoas São canalhas Vem cá Não vai usar o marco civil Com outros babacas Que fazem A chargezinha Do Bolsonaro Sem cabeça Não Aí não pode Gente Olha Isso aqui Que nós estamos Evidenciando Como eu estou falando Como eu já comentei Meu É só um jogo E olha o que eles Estão fazendo Em cima Do jogo Só porque Ele tem aí Uma certa Representação De algumas coisas Da nossa situação Atual Política Gente Isso aqui É extremamente grave Vocês estão percebendo O tamanho da monstruosidade Então assim A hipocrisia É tanta Que na mesma Plataforma Da Steam Onde está o jogo Lá Tem um jogo Com o nome De Super Lula Aí Que Uma pessoa Alguém fez Durante Aquela época De 2016 Que teve o tal Do golpe Aí Um cara pegou E fez esse jogo Aí também Completamente zoeiro Não sei se Do Super Lula E simplesmente Não deu nada Não vi ninguém Denunciando Reclamando Não vi a porcaria Do Ministério Público Aí Utilizando Do Marco Civil Para querer Investigar a porra Do jogo E coisa Tipo Pois é Eu não vi nada disso Quando esse jogo Entrou na China Mas agora Como é do Bolsonaro Aí tem que ter Todo esse Minimia do caralho Então assim Isso aí deixou claro Qual o intuito Que foi criado Essa porcaria De Marco Civil Da internet Só essa ação Aí Por parte do Ministério Público Que fez Com o jogo Do Bolso Mito Do SK18 Deixou Muito claro Qual a intenção Que foi criado Esse Marco Civil Da internet Você já parou Para imaginar Se caso Um governo Se caso O Haddad O Haddad Fosse eleito Por exemplo Ele proibisse O Twitch TV E o YouTube No seu país Pois é Muita gente Pode achar Que isso aqui Que eu estou falando É exagero E coisa e tal É justamente aí Que entra A importância De você saber De política Aí para a galerinha Que fala Que é Para que eu vou saber De política Eu não quero saber De política Não Você quer saber Jogar meu Lolzinho Joguinho Então assim Então assim Só para deixando A avisado Para vocês O que um governo Socialista Comunista Ele faz O que quiser No país dele Eu não sei Se muita gente Sabe Mas a China Recentemente Ela proibiu O Twitch TV Lá no país Lá na China E o motivo O chinês Ele acabar descobrindo Como realmente É um mundo Fora da bolha Que ele vive Então meus caras É justamente isso Que um governo Socialista Barra comunista E etc É justamente Assim que eles Que eles fazem Tá Que eles Administram O seu O seu País Que eles Controlam Ou seja Eles simplesmente Censuram E ditam O que quiser Por lá Porque aquilo Meu irmão Quem manda Lá é eles Ai de alguém Tentar tirar Eles de lá Por isso que Acontece Muitos casos De sempre Alguém De certo nível De importância Na China Simplesmente Morrer do nada E ninguém Sabeu porquê E aquilo Nesse segundo turno Temos aí Um candidato Que apoia O governo Da Venezuela E sua vice Inclusive Faz parte De um Partido Que tem Comunista No nome Então assim É aquela coisa Você vai querer Ficar com acesso Limitado A internet Ou sem acesso A serviços Como o Twitch Ou o YouTube Pois é Melhor você pensar Muito bem Muito bem O brasileiro não faz nada Merece também Acho que o brasileiro Merece a ditadura do PT Mesmo Você acha que tem uma ditadura petista? Ela está sendo construída Em muitos casos Já existe de fato Em alguns pontos A relação do empresário com o governo Hoje como é que é Como é que o PT Mandava aquela cartinha Na reeleição Na eleição Da Dilma Ó Você que não contribuiu Em 2006 Estamos de olho em você É bom contribuir agora Hein? Estava escrito na cartinha do PT Polícia Federal Mesmo Os próprios policiais Se dizem Que estão sendo Usados De forma política Então Você vê ameaças A liberdade de expressão O tempo inteiro Perseguições Milícias virtuais Você não pode se manifestar Em determinados lugares Tentativa De Projeto A aprovação De projeto de lei Para Coibir manifestações públicas Marco civil da internet Alguém Só idiota Acha que ditadura Se constrói Só com um tanque na rua Não é assim não Animal O tanque vai para a rua Quando só é necessário Quando é necessário Fazer o confronto físico O uso da força Quando não é Quando o povo é gado Quando o povo é pacífico Assim Vai indo Não precisa Botar gasolina no tanque Botar na esquina Vai aprovando assim E vão controlando Tá O uso do poder É a última instância O uso da força É a última instância Para o exercício do poder É só isso As pessoas acham Que ditadura Precisa ter um tanque Na esquina Não tem não Basta aprovar Todas essas leis Que o PT Vem aprovando Plano Nacional Dos Direitos Humanos Toda aquela patifaria Que existe Que prevê inclusive Conselhos Articulados Por essa gente Para determinar Que uma empresa de televisão Contrata ou não contrata Aí vem falar Ainda que nós estamos Num ambiente de liberdade Esqueçam Agora O louco sou eu Quando eu falo isso Então dane-se Todo mundo também Temos que viver Acreditador do PT Do PT mesmo Público Eu tenho que saber Que nós vamos repudar Os meios de comunicação Eu tenho que saber Para a gente poder fazer Uma campanha Dizendo claramente Que nós vamos regulamentar Os meios de comunicação Nesse país Portanto, gente Eu não fiquei mais radical Apenas fiquei mais maduro Eu já disse uma vez Que sendo eleito Eu iria regulamentar Os meios de comunicação E isso significa Censura na linguagem comunista Eles tem que saber Que nós vamos fazer Definitivamente Uma regulação Dos meios de comunicação Para que o povo Não seja vítima Das mentiras Todo santo dia Apenas Fazer do Lula O nosso presidente Subir a rampa Com ele dia 1º de janeiro Fazer do Lula O nosso presidente Subir a rampa Com ele dia 1º de janeiro A gente está muito feliz De estar reunido Em torno dele Todos os progressistas Do país Querendo que Ele volte A nos governar A todos A nos liberar A nos governar A todos A nos liberar A todos Então É justamente por isso Eu só estou esclarecendo Aqui Do porquê Que é melhor Você votar No 17 Ou seja Melhor você votar No Bolsonaro Porque se caso Você ainda quiser Ter acesso Livre à internet Enfim Ter aquela Aquela fé De prosperidade De melhorar As coisas É melhor Você votar Num cara Que simplesmente Não tem nenhuma Prova De ato De corrupção E coisa do tipo Do que você Votar num cara Que tem 32 processos Nas costas E ainda Simplesmente Faz parte De partido Comunista Que é o caso Então meu cara É aquela história A escolha É sua Entre você Continuar A ter acesso A tudo Que você Tem Com a probabilidade De melhoria Ou então Você vai ter que Passar A farmar gold Em jogo online Só para você Poder sobreviver Já que a moeda Local Do seu país Vai passar A ser desvalorizado Cada vez mais Exatamente O que aconteceu Na Venezuela Sim Acredite Você ou não Sim Isso daí Vem acontecendo Tem sim Pessoas lá Na Venezuela Que ficam Fazendo gold Seller Em jogo online Só para poder Ter o que comer Ah E lembrando Em alguns estados Do país Também vai ter O segundo turno Para algum cargo Específico Seja governador Senador Qualquer coisa Assim do tipo Então aquilo Procure votar Se caso Você tiver A opção De escolher Entre um cara Que realmente Apoia As ideias Do Bolsonaro Você vote Nesse cara Ou caso contrário Nesse caso O estado Que você mora E infelizmente Não tiver Bons candidatos Para governador Ou o que seja Vote Digamos assim No menos pior Só que aquilo Para você saber disso Você tem que Correr atrás De informações Pesquisar Coisas na internet Enfim Para saber Qual realmente A intenção Do cara Para o cargo Que ele está Concorrendo Então aquilo Você procura Ver se o cara Ele é Pro vida E dentre Coisas assim De valores Morais Da vida Ou seja Procure ver Qual pessoa Que tem o mínimo De senso Então Essa é a minha Opinião de bosta E depois Não diga Que foi avisar Então galera Valeu Falou E fui Um forte abraço